Música Uma viagem afetiva à beleza da cultura afro-brasileira. Esta é a proposta da exposição Retratos de Mulher, que traz à Assembleia Legislativa de Santa Catarina 18 obras da artista plástica Roseli Farias. Natural de Florianópolis, a artista tem mais de 20 anos de carreira e é um dos nomes mais expressivos da arte contemporânea no Estado. Com uma predileção por retratar mulheres, Roseli traz ao Espaço Cultural Cruz e Souza telas produzidas a partir de fotografias, com o uso de diversas técnicas que vão do desenho e do espatulado até óleo ou acrílico sobre tela. A mostra marca o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, data que transformou o mês inteiro num período anual de lutas em favor dos direitos das mulheres. Eu vejo a mulher assim como tem tentáculos, ela cuida da educação, ela cuida dos filhos, ela cuida do lar, ela trabalha fora. Que tipo de reação você quer provocar no público? Olha, a reação que eu gostaria de ter é a pessoa olhar aquilo ali e ver a beleza no olhar, a expressão das mulheres com dor, com sorriso, com tristeza, com todas essas formas que eu vejo na mulher. Porque para mim a mulher é fantástica. As telas de Roseli Farias chamam a reflexão. Funcionam como um grito de resistência ao racismo e ao preconceito contemporâneos. Uma das obras retrata a socióloga e política brasileira Marielle Franco, defensora do feminismo e dos direitos humanos, e que foi assassinada em 2018. Roseli mantém um ateliê em São José, onde produziu todos esses retratos durante a pandemia. Período que ela aproveitou também para escrever o livro Aurora, de poesias, disponível na exposição. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da artista, é só acessar as redes sociais. Ela está no Instagram e no Facebook. Aqui na Galeria de Arte Ernesto Mayer Filho, no hall da Assembleia Legislativa, a exposição Por Elas também marca o Mês da Mulher, que tem uma série de eventos programados pela bancada feminina. Neste espaço, são 13 obras do acervo cultural do Parlamento catarinense, todas produzidas por artistas mulheres, retratando, de alguma forma, o universo feminino. A exposição, organizada pela Gerência Cultural da Casa, faz uma relação entre as telas e frases de escritoras brasileiras de renome nacional. Entre as obras expostas, estão telas de Vera Sabino e Elke Ehring, que se destacam na história das artes plásticas catarinenses. São obras produzidas da década de 1970 em diante, nas mais variadas técnicas e em diversos estilos. A exposição fica aberta até o próximo dia 24. Já a Mostra Retratos de Mulher da artista Roseli Farias vai até o dia 31. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. As duas mostras também estão na galeria virtual, que pode ser acessada no site gerenciacultural.alesc.sc.gov.br.